E aí galera, beleza? Aqui é o Oro, como vocês estão? Espero que bem. E hoje eu vou te apresentar pra vocês mais um vídeo de Black Myth, o Kombi, joguinho do macaco. Que tá de veras maneiro. Agora na área de neve, o que eu arrisco dizer é que vai ser uma área bem mais pesada. Talvez não. Vamos ver, tá rodando em 60 aqui, né? Mas a área de neve geralmente é mais pesada, né? O jogo inteiro é pesado, galera. Vídeo passado a gente enfrentou uns chefes secretos. Pra quem tá jogando e não viu ainda o chefe secreto. Dá pra dar uma olhada lá. É isso, mano. Ah, é isso aqui. Dá o quê? Envenenamento? Envenenamento. Cara, é muito... Muito bom, velho. Os combos desse jogo, velho. Peraí, eu descansei? Descansa aí, imbecil. Vou tirar a porra do... Do defeito. Eu tenho um ponto de atributos? Tenho dois. Ah, aumenta, mano, a máxima. Cada neve tá lenta, aumenta um pouco a defesa. Mano, é bom, né, velho? Pra na esquiva iniciar o mais rápido e flexível. Posso correr o primeiro ataque leve e causa mais dano pro na mente. Isso aqui eu quero. Que é o negócio tá da... Da... Da roupa lá, tá ligado? Após seis acertos realizados com sucesso nos primeiros quatro golpes do combo de ataque leve, O arremate de ataque leve causa dano em ares. Ah, arremate é esse pulo que ele dá, cara. Deixa eu colocar esse giro veloz aqui, mano. Pra me liberar isso aqui mais rápido. Ah, giro veloz. Ir para frente. Tá, beleza. Inicie um ataque pesado durante o giro veloz pra cobrir a distância sem divertir rapidamente e desequilibrar o inimigo. Interessante. Aumenta o foco ganha ao bloquear projetos com giro de bastão. Ah, aumenta o foco ganho. Tá. Tem que upar mais giro. É muita coisa pra upar com pouco ponto, tá ligado? Tem que pensar melhor na build pra fazer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, esse cantinho aqui você podia sair dele, velho. Mano, não tô vendo nada nesse canto maldito, velho. Maldito, cara, para de correr, velho. Meu Deus, pegou em mim, velho. Meu Deus, ele foi batendo no meu clone e pegou em mim, cara. Filho da puta, mano. Aleluia, ele deixou acertar uma vez, mano. Esse golpe nele, tá louco, mano. Como assim? Você tá rindo do quê? Será que era um clone esse bicho dele aí? Tchau, tchau. 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 Ô, periquito do caralho, hein, velho. Meu Deus, velho, que periquito chato, mano. só atrapalhando a luta de homens mocheguinho maldito velho conforme eu absorvo esse bagulho vai enchendo minha cura eu vou caminhar aqui não oi oi eu vim aqui só para pegar esse bagulho aqui mano ah tem um caminho aqui para subir pô mano eu preciso de descanso velho pô daqui velho pô daqui velho oi 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 Eu tô fazendo melhor build em novo galera, mas eles caem aí Uma cabeçada aí Que é mais parudo hein, vou até transformar aqui Ô mano, mas vocês podiam deixar eu bater né mano Meu Deus Mano, que porra de chefe é esse véi Olha isso, não para de bater não véi Obrigado mano, por mover Que poder com esse bicho mano Sabia que era invocação esse cara véi Só tá demorando tanto assim pra uma vida tão forte Patrulha da montanha Acabou com a minha mana essa brincadeira Cara, não cheguei Ah é, tem aquele camelo pra trás Pô, lá do começo até aqui Não teve um lugar pra descansar mano Tá faltando jogo Se eu morrer aqui eu me foda Isso aqui parece arena de boss inclusive Calma Calma aí, outro Não tem nada Ah, sei que era no deserto que pegava essa porra Posso construir uma nova arma Quer dizer, posso não né, que eu preciso de 21 mil de evolução Evolição, 21 mil de evolução é muita coisa jogo Cara, cadê um lugar de descansar nesse jogo véi A fé e devoção que baita noção A fé e devoção que baita noção Virei um morceguinho mano Virei um morceguinho mano Não tô controlando tá, só a câmera Nossa como tá feio de longe né mano E de perto parece que tá longe Boa piada Vou fazer alguma coisa ou só vai ficar voando Ah e tal, só vou ficar seguindo o cara mesmo Virei um vero Virei um morceguinho Não tem nada No. Não tem nada Porque ela não tem nada Não tem nada Virei um morceguinho Tá? Virei um morceguinho Quer que foi? Vamos Virei Virei Finalmente um descanso Aproveita Falta só evolução, mano, mas é muita evolução, mano, tá louco Tudo bem Falta só evolução Falta só evolução Falta só evolução Falta só evolução Falta dessa Aparentemente não tem muita coisa para explorar aqui não né, só os inimigos para matar mesmo. Ainda bem que todo inimigo da abolição né mano. Ele passou um cajado na neve né, fazendo um rastro mano, que irado. Eu sei qual que tem que matar galera, mas os outros da abolição. Parece que é mais forte, parece. Não, não, não. Não, não. 1.200 de evolução. Quanto que eu tenho de evolução ao todo? 8.500 só. Tá pouco hein. Nossa lagoa. Boss? Tá ainda num bar d'água. Não, 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 não. Ele ainda lembrou o seu sabor. Quando ele morreu, ele conseguiu procurar alguém. Ele morreu, ele conseguiu os seus filhos. Ele conseguiu os seus filhos. Eu tenho um pedaço. Eu não sei se você está fazendo isso Kãnginlau, você é uma pessoa que está meia Você vai me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar Eu vou tentar experimentar essa pessoa Olha a pessoa que está meia Eu sou uma pessoa que está meia Eu sou minha filha Caralho, mano. Eu não tô vendo essa porra desse dragão. Nossa, que irado, mano. Por que ele tá focado na barriga dele, mano? Ah, não é fudendo. Ah, deu pra mim, vou clavar. Que isso, velho? Ah, deu pra mim. Não chegou nada, galera. Essa câmera tá péssima, moleque. Ei, você pode descer daí, amigão. E aí, você pode descer daí. Cara, que golpezinho aí, velho. Mano, eu não sei por que ele tá botado na barriga dele, velho. Para de rodar, mano. Meu Deus, velho. Não pegou. Mano, quem disse que eu tô enxergando alguma coisa, mano? Que Loki maldito, velho. E aí, você pode descer daí. E aí, você pode descer daí. E aí, você pode descer daí. Cara, vocês estão entendendo alguma coisa dessa luta, velho. Eu não sei por que que não fica alocado na cabeça do bicho, velho. Ai, pelo amor de Deus, mano. Ai, errou, velho. Acabou minha cura, velho. Ou vai ter que lutar com esse bicho de novo. Com essa câmera bugada desse jeito, velho. Cara, que câmera horrível, cara. Que câmera horrível, velho. Horrível, velho. Horrível, mano. Ela fica mudando sozinha da cabeça pro corpo, velho. E não dá pra ver absolutamente bosta nenhuma, cara. Nossa, horrível, horrível, horrível essa câmera, velho. Péssima, péssima, velho. Mal feito pra caralho essa câmera, velho. Dragão só fica voando. Você não consegue fazer nada. E não consegue enxergar porra nenhuma, velho. Ó, aqui tá alocado na cabeça, beleza. Para de ir pra trás, filho da puta. Meu Deus, velho, ele me agarrou, velho. Ai, velho. O dragão ficou indo pra trás infinito, velho. Tomar no cu, cara. Que bagulho bizarramente chato, velho. Olha isso, velho. Não dá pra ver nada, mano. O bagulho já deslocou da cabeça do biju de novo, velho. Vamos lá. Cara, eu errei o bagulho de novo, mano. Mano, porque o dragão mexeu bem na hora, cara. Ele levantou, velho. Ele não para, velho. Eu não enxergo nada, velho, nessa luta aqui, velho. Ah, velho, não dá para enxergar nada, cara. Olha isso aí. Onde que a câmera está mirada, velho? Meu Deus, velho. Que agonia, velho. Que agonia, mano. Deu o loucar na cabeça do bicho e ir para a porra da costela dele, velho. Olha isso, velho. Que bagulho ruim, jogo. Não consigo acertar o bicho, mano. Ele não para quieto. Ah, isso. Vai para cima do bagulho, ó. Ah, começou ele com a putida aqui. Essa luta aqui é zoada, velho. Na moral, o pai é demais essa luta, velho. O Loki fica... Você está loucando a cabeça dele e fica totalmente esquisito, velho. O dragão não para de se mexer. Que luta chata, velho. Para quieto para mim te acertar, bicho. Toma no cu, mano. Ele não para, velho. Ele não para pra mim bater nele, velho. Mano, eu queria muito que ele caísse para eu poder usar meu golpe, velho. Mas ele não cai, velho. Estou sem life já, velho. O bagulho, onde é? Oh! Que luta horrível, cara. Horrível essa luta aqui, velho. O bicho só fica correndo. Você não tem tempo para aceitar a cabeça dele. Quando você chega nele, ele já começou a voar de novo. Foda, mano. Na moral. Muito zoada, velho. Esse lock aqui está péssimo, velho. Péssimo, mano. Olha isso. O lock está na cabeça, mano. E quando você vai para trás, ele fica nas suas costas. Ele não arruma o lock. Por que agora ele ficou parado um tempão? Aleluia, ele vai cair. Não caiu, não. Oh, rabada do caralho, mano. Acertou um golpe no bicho, velho. Mano, eu queria muito que esse bicho caísse, velho. Ai, mano. Pelo amor de Deus, velho. Obrigado, velho. O que está acontecendo? Obrigado, velho. E esse bicho, velho. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano O Kong Bateu esquivando para o lado do Caio O negócio é bater, bater, bater Mano, na moral, que golpezinho, velho Caralho Caralho, bicho Para quieto, velho Tomar no cu com esse bicho, cara Usa o cabeção Ah, graças a Deus, velho Puta que pariu, mano Que bicho chato, velho Ah, graças a Deus Ah, graças a Deus Pagode budista é foda 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 Caralho, mano, tu é chato, hein, velho E aí, você vai parar de voar ou não? Pagode budista é foda, rapaz Mano, o que tá acontecendo com esse bicho, cara? Por que no left tá pequeno, velho? Entendi, foi nada Fluxo punitivo causa dano de trovão no inimigo em vez de dano em área Pagode budista é foda, né? Tá me faltando volição Tá me faltando volição Que bom Tá me faltando volição Tá me faltando volição Vou colocar isso aqui, né? É isso. Filho da puta. Tô escutando barulho de alguma coisa atrás da parede, hein? Não dá pra quebrar. Tão? Tão se torne. Aacha! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Que chato, hein, mano Tinha um barulho de um bicho aqui pra cá, mano e é um baú E aí eu sei lá está na ativa de atirando infinito a mim nem tô lá mais e aí de novo aquele negócio e aí a maté de ficar absurdo aqui né e aí 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 mano esse corvinho é chato demais cara a louco velho muito irritante mano fica aproveitando que está trocando com outro cara fica enchendo saco velho e morre irmão meu deus é um golpe a gente morrer é troll demais De novo velho, a porra do bicho Ai o desgraçado Meu deus velho, esse pago de cair batendo é muito chato velho Não é possível velho Não é possível velho Mano, o kong não bate cara Hum, vem de novo esse bagulho velho O bagulho aqui é ruim demais velho O bagulho 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 Existente, hein, velho? Que é tipo o inferno do Kong é, que porra é essa? Quando aquele trem ali começa a girar, eu acho, a gente entra naquele bagulho lá. Um baú assim de graça? O que aconteceu, velho? Plus por 5, mano. oi 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 tem que esperar a entrar naquele transe para poder oi 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 falei que se eu pular agora eu vou perder aquela baú lá mano e como é que faz para entrar nesse modo de e aí tá entrando beleza não não abre assim vai lá dentro um cara lá e aí eu não sei como é que faz para abrir então e aí 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 O que é isso? Convistável, no mundo está ficando no futuro... Não há nada de vergonha. Não há nada de vergonha. Não há nada. Não há nada de vergonha. Fiquei em volta. Ah, começou a repetir o trajeto. E eu odeio muito isso, cara. Ah, beleza. O que eu tenho que fazer, velho? Só Deus sabe agora. Nunca vi um bichinho ser tão resistente assim, velho. Um bicho bosta desse. Cara, olha o dano que eu tomei, velho. Que porra de dano foi esse, velho? Ai, fodeu, mano. Não faço ideia de como fazer pra esse trem parar de repetir. Não faço ideia de como fazer. Será que eu tenho que vir aqui agora mesmo ou é outra hora, velho? Que isso, velho? Que porra foi essa, cara? O bicho sai o rodão e virou uma Blade Blade e foi até a casa do caralho atrás de mim, velho. Eu acho que é quando eu entro naqueles bagulho ali, velho. Ah, qual é, velho? Olha o time, cara. Eu acho que eu tenho que vir aqui, velho. Ai, velho, é muito chato, velho. Caralho, mano. Como pode o bicho tá apanhando e me dar um golpe tão rápido assim, velho? Voltei pra minha cela. Meu Deus, o bicho vai me seguir tão inferno, né, velho? Tá chato, hein, ó. F***, cara. F***, cara. Aqui é a minha cela, beleza. É, mano. Já tá, e pingon de novo, cara. Faz sentido. O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? O que é que eu tenho que fazer com o pau, mano? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou, deixa o like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, que ajuda demais. E é isso, valeu, tamo junto, valeu. Falou.